E para fechar a semana tem as vagas de emprego. São mais de 60 chances no Cine de Anchieta e tem também vagas no setor hoteleiro. Acompanhe. O Cine de Anchieta encerrou a semana com 67 vagas de emprego nas seguintes funções. Auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro, caseiro, confeiteiro, consultor de vendas, chapeiro, jardineiro, operador de caixa, padeiro, pedreiro, garçom, repositor e técnico em segurança do trabalho. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta na próxima segunda-feira, de sete da manhã ao meio-dia. É preciso levar currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 2835363488. Um hotel na praia de Meaípe está contratando barman. Os currículos devem ser enviados para o e-mail gerencia.gaetahotel.com.br. Uma pousada na praia do Morro está contratando camareira. Os currículos devem ser entregues no local, que fica na rua Celso Bastos Couto, número 11. Informações pelo telefone 2733614421. Um hotel na Praia dos Namorados está contratando camareira. Os currículos devem ser enviados para o e-mail empregoshotel.com.br. O Hospital Evangelico de Vila Velha está contratando Analista Administrativo, Analista Pleno de Qualidade, Analista de RH, Analista de Custos, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Manutação, Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Técnico de Imobilização Ortopédica, Terapeuta Ocupacional. Também há vagas para pessoas com deficiência. Os currículos devem ser cadastrados no site www.evangelicovv.com.br. O Incapera está com concurso público aberto para o preenchimento de 100 vagas. Há oportunidades para técnico em desenvolvimento rural, nível médio, técnico, agente de extensão em desenvolvimento rural, nível superior, agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural, nível superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de dezembro pelo site www.institutoaocp.org.br.